O lutador de jiu-jitsu, a lutadora na realidade de jiu-jitsu, a Gabi Garcia, várias vezes campeã mundial denunciou o ex-marido por violência doméstica e ameaça de morte. Gabi, que é uma das atletas mais vitoriosas da história do esporte, compartilhou fotos com o rosto ensanguentado e disse que o ex-companheiro, o Bruno Almeida, além da violência física, também tentou aplicar golpes financeiros. A esportista também compartilhou mensagens que teria recebido, inclusive, de Bruno, em tom ofensivo. O caso, então, foi parar na justiça e acabou virando denúncia no Ministério Público. Bruno Almeida se defendeu nas redes sociais, acusando o Gabi de manipular os prints, fotos e vídeos divulgados. Ele nega as acusações e diz que está adotando as medidas judiciais cabíveis. A atleta também publicou um vídeo falando da repercussão após ter feito as denúncias. Vamos acompanhar o que ela diz? Na tela do Brasil, para mim, por favor, vai lá. Muito difícil na noite passada eu fazer esse post, mas eu perdi tanto, tanto bem material, tanto dinheiro. Se eu colocar aqui, você não pode nem acreditar. Mas eu sofri muito mais mentalmente. Minha família, eu entrei em depressão um tempo. Eu lutei a DCC, gente. Eu estava sem ver a luz no fim do túnel. Eu achei que a minha vida tinha acabado. Nós vamos acompanhando esse caso de pé.